E vamos falar sobre o Adrian ser um sentimonstro Oi gente, eu sou a Luque, bem-vindo a mais um vídeo E no vídeo de hoje vamos falar sobre esta polêmica também que está acontecendo em Miraculous no momento Na verdade essa polêmica está acontecendo desde que o episódio Risco saiu E eu estou recebendo muita pergunta de gente perguntando o que eu estou achando sobre a teoria barra confirmação do Adrian ser um sentimonstro E para quem não sabe eu já fiz um vídeo falando o que eu acho da teoria do Adrian ser um sentimonstro Só que eu privei esse vídeo por causa que ele é um vídeo um pouco polêmico Muita gente não entendeu que eu não estava em nenhum momento no vídeo tentando refutar a teoria Em nenhum momento eu apresentei fatos para refutar a teoria Eu só falei a minha opinião do que eu achava sobre a teoria E eu realmente nunca fui fã da teoria do Adrian ser um sentimonstro Porém no vídeo eu falei algumas coisas não muito certas como por exemplo Eu falei que o sentimonstro não era um ser vivo e que ele não era considerado humano Sobre a parte do ser vivo eu não sei o que droga que eu fumei para ter falado aquilo Porque basicamente ele é um ser vivo Só que a parte do humano eu acreditava que ele não era Mas o Thomas foi lá no Twitter e falou que se os sentimonstros forem criados para serem humanos Eles são humanos Conseguem fazer as mesmas coisas Então assim o Thomas falou que se forem criados para isso eles são Então realmente eles são seres humanos se forem criados para isso Outra coisa também que eu falei foi que eu acharia Ou que eu achava ou que eu acho Já vamos falar sobre isso Que estragaria a história de amor da Marinette e do Adrian Sim eu falei isso no vídeo No momento eu não acredito mais nisso Mas na época eu acreditava bastante nessa parte Nesse momento eu não acredito tanto que isso vai acontecer Eu não acho que vai estragar literalmente a história inteira Por sinal eu nunca falei que eu deixaria de assistir Miraculous Se o Adrian fosse sentimonstro Porque tem muita gente que fala isso Sendo que eu nunca falei isso Mas assim aquele vídeo eu nunca quis refutar a teoria Tanto é que eu falo isso no começo do vídeo e no final do vídeo Mas teve muita gente que estava correndo em mim Por eu simplesmente ter falado essas três coisinhas Que foi falar que ele não era ser vivo Estava fumando droga Falar que ele não era humano e que ia estragar a série Não a série em si A história de amor da Marinette e do Adrian Vamos agora falar sobre o momento atual Depois do episódio risco Muita gente já está acreditando Até a própria Ferry A embaixadora do médico confirmou Que o Adrian é um sentimonstro E que ela sabia isso desde a segunda temporada Ai Giovanna o que você está achando dessa confirmação De tudo isso blá 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 Eu já aceitei o fato dele ser um sentimonstro O que era uma coisa que eu acho que eu não aceitaria tão fácil Lá na última vez que eu gravei esse vídeo Porém a minha ficha ainda não caiu sobre ele ser um sentimonstro O que isso quer dizer? Que eu ainda não estou 100% acreditando que ele é Basicamente uma coisa que vai fazer eu acreditar 100% E não ter mais dúvidas que ele é É se confirmarem na série Isso é uma coisa que eu estou pedindo demais Para confirmarem logo na série Para a gente não ter mais dúvida Ninguém está com a rating que acredita que ele não é E ninguém está com a rating que ele acredita que ele é Que simplesmente eles falem logo se ele é ou se ele não é Para o fandom simplesmente parar de discutir opiniões E a gente ter concretizado o que ele é ou não Então assim, para mim ainda tem 0,00,0001% ainda dele não ser Eu não sei porque ainda tenho um mini pingo de esperança Nessa somatória de menos 0,000,000 Então para mim ainda tem uma esperança Lá no Cafundel de Judas, mas ainda tem Eu sei que tem várias provas na série Eu sei que tem a Ferry confirmando Porém igual eu falei, eu só acredito vendo E eu quero ver a confirmação na série E gente, pelo amor de Deus Não é porque eu tenho 0,00,0001% dele não ser Que eu estou aqui para refutar a teoria Novamente eu bato nessa tecla Que eu não estou aqui para refutar a teoria Tem algumas coisinhas que para mim não fazem muito sentido Mas se ele for totalmente confirmado na série O que eu espero que ele seja ou não seja Só fale logo se ele é ou não é Que eles trabalhem muito bem isso no caso dele ser Se ele realmente for um ciente monstro eu espero muito que eles trabalhem muito bem isso na série Que conte várias histórias Que conte sobre o passado dele Que conte como ele virou Por que que ele virou um ciente monstro No caso, não por que que ele virou No caso, por que que ele foi criado, né? E assim, gente, eu não sei se vocês sabem Mas o diretor de dublagem dos Estados Unidos O Ezra Eu já falei dele aqui no vídeo Quando ele falou sobre o episódio do Gabriel Agreste Para a gente prestar bastante atenção no episódio Ele meio que negou em uma live Só que eu não sei Parêntese aqui, eu não sei de quando essa live é Se ela é depois de risco Ou se ela é antes de risco Ele basicamente negou em uma live Que o Ezra se te mostra Porém, igual eu falei, gente O Ezra pode dar indícios de que não é Já Miraculous do México confirmou que é Então assim, por isso que eu quero confirmação na série Porque aí não vai ter um diretor de dublagem Não vai ter uma embaixadora Que vai falar que ele não é ou se ele é Porque já vai estar na série Por isso que eu quero a confirmação direta na série Para não ter esse problema Porque a gente fica gerando essa dúvida Porque um fala uma coisa O outro fala outra Então assim, essa live dele Ele meio que até citou assim Que quando você vai num show de mágica Você vê aquela mágica E acredita que seja real Porém, a mágica não é real Ele citou uma coisa parecida com isso Eu não vou saber traduzir direito Então assim, eu não sei de quando essa live Pelo amor de Deus Não levem essa live como confirmação de que ele não é É só uma curiosidade que apareceu pra mim Assim, na minha foi o que foi ele falando isso Então assim, gente Essa é a minha opinião sobre o Ezra ser sentimonstro Em si, eu nunca gostei da teoria Porém, tem várias coisas na teoria Que fazem sentido agora Com o que está acontecendo na série Desde o episódio de Gabriel Agreste E o episódio Risco Tem algumas coisas na teoria Que pra mim não fazem muito sentido E é igual eu falei Se ele realmente for Eu quero muito Que seja muito bem trabalhado Que tenha história Que tenha fatos Que conte o que aconteceu Pra ele ter sido criado Pra ser o filho perfeito Pra ele ter sido criado Pra ser um humano Eu espero muito que eles abordem isso Na questão do Ezra ser um sentimonstro De contar todos os fatos possíveis Pra gente não ter mais dúvida Porque a gente não sabe Tanta coisa assim Dos sentimonstros Ainda é uma incógnita Mais incógnita ainda É a questão das alianças Granada e Vanille Que tem muita gente Que acredita que elas não são O objeto amoquizado E sim alianças mágicas Aí já é outra teoria Que eu não sei nem direito Sobre essa teoria Mas eu sei dessa teoria Que ela existe Então assim, gente Essa é basicamente A minha opinião Eu não estou aqui Pra refutar a teoria Eu só simplesmente Não gostava muito da teoria Hoje em dia O que eu penso da teoria É que ela sim Ela tem um puta post-twitch Gosto, acho interessante Gostar em si não é uma palavra Eu acho interessante a teoria Mas é basicamente Essa é a minha opinião Sobre esse rolê todo aí Então esse foi o vídeo de hoje Gente, espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece do seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber mais notificações E até o próximo vídeo Um beijo da Luqui Tchau